Depois que aconteceu o lançamento da Desenvolvam, eu comecei a procurar algumas soluções para que eu pudesse integrar e automatizar diversos tipos de sistemas diferentes que eu uso aqui no dia a dia, para que de uma certa forma eu possa diminuir o meu trabalho manual e acelerar todo esse processo. E eu também estava precisando criar um chatbot para melhorar o atendimento, principalmente aquelas pessoas que estão querendo conhecer a Desenvolvam, né? Então, poxa, tem muitas perguntas iguais ali, então o chatbot ia ajudar bastante a esclarecer as principais dúvidas ali para melhorar esse atendimento. Mas o melhor dos mundos seria se existisse alguma ferramenta que pudesse tanto criar o chatbot e integrar com alguns sistemas, porque eu poderia até dentro do chatbot fazer consultas nos sistemas que eu uso, proporcionar um atendimento ainda mais interessante. E aí eu comecei a vasculhar diversas plataformas da internet, como eu sempre faço, e eu encontrei uma plataforma brasileira que me chamou bastante atenção, que justamente a proposta dela é integrar qualquer ecossistema tecnológico usando hiperautomação. Eu já até fiz um teste aqui antes, né? Um pouco diferente dos reviews que eu chego e testo a primeira vez, não. Eu estava vasculhando e testei algumas ferramentas e essa eu realmente gostei dessa pegada dela e eu resolvi mostrar aqui para vocês um pouquinho do teste básico que eu já fiz aqui para vocês poderem conhecer essa ferramenta e espero que possa dar alguns estábulos aí para que vocês também possam utilizar dentro dos negócios de vocês, seja negócio pessoal, seja dentro da empresa que você trabalha, porque tem grandes possibilidades aqui que vocês vão ver já já. Fala pessoal, é o Andrade aqui na área, tudo bem com vocês? Comigo, tá tudo. Seja bem-vindo a esse canal, este lugar aqui é um lugar especial para mim, este ambiente aqui, todo este lugar aqui, todo, 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 todo este lugar. Vou aqui, ali, todo esse lugar é especial para mim, porque realmente eu produzo esse conteúdo com muito empenho e muito carinho para você. Aqui no canal eu falo sobre tecnologias, de forma geral, trago muito sobre tecnologias low-code, no-code, que te permite criar soluções utilizando pouco código ou nenhum código, no caso do no-code. Esse canal é especificamente focado em tecnologia e especialmente essas tecnologias que eu gosto tanto, que facilitam o nosso dia a dia, que nos permitem criar soluções, negócios, utilizando pouco código e de forma mais rápida. Então, se você ainda não for inscrito nesse canal, botão vermelho aqui embaixo, se inscreve no canal, ative as notificações para que você receba todas as novidades, tá? Aqui do lado, minhas principais redes sociais, mas lá na descrição tem todos os links das redes sociais, do meu grupo do Telegram, onde eu também converso com você, de tudo, 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 inclusive da ferramenta que eu vou falar com você hoje, tá bom? Então, aproveita, dá o seu like também nesse vídeo e compartilha esse vídeo nos grupos que você participa, porque esse vídeo pode ajudar muita gente que está precisando de uma coisa como essa, tá bom? Bom, e como eu falei, essa plataforma que eu encontrei, e eu testei algumas, né, procurando aí, baseado na minha necessidade, é uma plataforma que é brasileira, isso também me chamou um pouco a atenção, né? Eu gosto de olhar para plataformas brasileiras e incentivar a utilização dessas ferramentas, porque a gente aqui do Brasil tem muita ideia boa, tem muita solução boa, a gente tem muita coisa, a gente exporta mão de obra fera para fora. Então, as ferramentas que nascem aqui, às vezes, são bem melhores do que as ferramentas lá de fora, tá? E aí eu encontrei essa ferramenta chamada Hyperflow. E olha só a chamada dessa primeira página, integre qualquer ecossistema tecnológico, foi justamente isso que eu falei lá no começo, né? Então, a gente pode construir chatbots inteligentes com hiperautomações para todos os canais, ou seja, hiperautomações, é, eu automa... criar automações, né, automatizar processos, também utilizando recursos de inteligência artificial. Então, isso se encaixa ali, hiperautomação, inteligência artificial, machine learning, coisas nesse sentido, tá? E essa é a Hyperflow, então depois você pode dar uma olhada, eu vou deixar o link na descrição, tá? E eu gostei bastante porque você vai entender na hora que eu começar a testar, tá? Então, vamos fazer o seguinte, eu já vou entrar aqui para o teste, e aqui, ó, para você pode criar uma conta aqui gratuita, tá? Por sete dias para fazer um teste. Criou a conta, você vai cair nessa área inicial aqui. Então, nessa área inicial, a gente tem aqui alguns vídeos que você já consegue entender um pouco do funcionamento, tá? Inclusive, eu até assisti esse primeiro vídeo aqui. E aí, aqui, a gente tem a parte dos aplicativos, né? Eu vou até abrir esse aqui que eu criei de teste, ó, que é o que está ativo, né, na versão gratuita que eu estou usando aqui, né? E quando a gente abre o aplicativo, a gente já cai aqui de cara com o dashboard dessa aplicação em si, né? E aí você já traz números interessantes aqui, como quantidade de requisições, enfim. Muito legal porque tem essa visão, inclusive quando houveram as requisições aqui, os usuários, né? Que interagiram nesse chatbot aqui, no caso. Aí temos aqui do lado os menus, fluxos, que eu já vou entrar para mostrar para vocês. Canais onde eu conecto canais, canais, né, que eu quero integrar e fazer com que esse chatbot responda. Então, tem diversas opções aqui. Posso criar canais de transmissões para poder fazer notificações, né, para vários tipos de usuário. Tem parte de integrações, inclusive já tem aqui o chat EPT, né, como integração. E várias outras coisas aqui que, enfim, né, se vocês gostarem dessa plataforma, eu me proponho a trazer mais vídeos aqui mostrando, criando cases. Porque eu, particularmente, eu vou usar essa ferramenta, já está decidido, tá? Eu vou usar para os meus negócios aqui, porque ela tem duas coisas interessantes. O chatbot e as integrações, as automações, tá? E isso que é bem importante para mim nesse momento. Então, eu vou usar, de qualquer forma, se você quer que eu traga mais conteúdo dessa ferramenta, diga para mim aqui qual tipo de negócio você atua para que, quando eu estiver criando as integrações, as automatizações aqui, eu possa já perceber o que que você percebeu em cima do teu negócio, o que que eu posso construir que vai poder te ajudar, tá? Então, vai nos comentários e coloca aqui, tá? E aí, como é que funciona? Então, eu vou vir aqui, eu vou criar um fluxo, tá? Vou criar um fluxo novo, vou chamar de canal Leo Andrade, vou colocar aqui YouTube, na tag. Beleza, aqui, acho que não precisa colocar descrição, vou criar e, ó, nasce aqui o meu fluxo, tá vendo? Então, o fluxo, ele começa aqui, é um fluxo, tá, pessoal? Início, meio e fim, tá? Começa aqui, quando eu começar esse fluxo, ele vai entrar nessa caixinha aqui. Aqui do lado tem as caixinhas para eu poder fazer coisas, né? Então, eu tenho aqui, desde integrações, eu posso fazer requisições em REST, em outras APIs, HTTP. Então, aqui eu posso consultar outra coisa, voltar para cá, fazer uma consulta no banco de dados, vai na AWS, enviar e-mail, vai enviar e-mail através de SMTP. Enfim, conexão com Oracle, DB, enfim, já tem alguns conectores e, pelo que eu já notei aqui, já tem conectores novos aqui da última vez que eu entrei, então, eles estão sempre adicionando novos conectores. Parte de resposta, então, se fosse um chatbot, então, vamos fazer um exemplo aqui, ó. Vou pegar esse cara aqui e vou colocar aqui, tá? Então, esse aqui vai enviar uma mensagem. Aí a gente vai ligar os pontos, ó, desse início, vai vir para cá. Aqui eu vou configurar, o que eu quero que ele responda? Aí eu tenho aqui os canais, então, eu posso, para esse, a mesma caixinha, definir para esses tipos de canais, respostas diferentes, né? Então, eu vou usar aqui o Instagram, tá? Instagram. Eu posso responder com texto, imagem, áudio, vídeo, enfim, alguns modelos. Eu vou pegar um texto simples aqui e vou falar, olá, tudo bem? Qual o seu nome? E aí, eu vou vir aqui embaixo e falar assim, aguardar resposta do usuário. Então, ele vai chegar aqui, vai mandar essa mensagem para o usuário, vai esperar uma resposta do usuário. Beleza, vou salvar isso aqui, pronto. Depois dessa caixinha, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar uma outra caixinha aqui de, cadê? Variável do usuário, ó, tá? Variável do usuário. E aí, eu vou ligar isso aqui, ó, guardou a resposta, o usuário deu a resposta, vai lá para a variável do usuário. E aí, eu vou configurar, vou esperar, vou guardar o nome do usuário, o que ele digitou. E aí, aqui, eu vou ter que usar assim, ó, input.text, tá? Usando aqui chaves, abre e fecha chaves duas vezes, tá? Depois, a gente vai usar essa forma aqui para poder buscar as variáveis. Então, até vou copiar isso aqui, ó, porque senão eu esqueço, tá? Vou salvar. E depois dele ter guardado a variável, eu vou mandar uma segunda mensagem para o usuário, ó. Uma segunda mensagem. Vem para cá, segunda mensagem. Vou mandar um outro texto também pelo Instagram. Então, ó, eu vou colocar assim, oi. E vou colocar o que ele guardou naquela variável. Então, é user.nome, né? O nome que eu dei àquela variável, tá? Legal. Muito bom te ver aqui, ó. Muito bom te ver aqui. E aí, de repente, eu posso aqui embaixo adicionar botões, ó. Então, por exemplo, muito bom te ver aqui. Escolha a opção abaixo. Escolha uma opção abaixo, né? Escolha uma opção abaixo. E aqui eu posso colocar botões, ó. Então, ó, YouTube, por exemplo, né? Colocar aqui, sei lá, Instagram já tô, né? TikTok. Ou, ao invés disso, né? Eu poderia colocar aqui. Quais os links da... Links, redes sociais. E-mail de contato. O que você... Aí aqui eu vou até mudar, ó. Oi, que bom te ver por aqui. O que você precisa? O que você precisa. Escolha abaixo. Pronto. Só pra... Só como exemplo, tá? Então, vai ter dois botõezinhos. Links das redes sociais e o e-mail de contato. Beleza. Vou salvar mudança. E olha que legal aqui, ó. Agora tem duas saídas aqui. Tá vendo? Duas saídas. E aí eu vou continuando. Ah, vou colocar uma mensagem aqui. Se ele escolher os links, eu vou mandar pra ele. Aqui no Instagram, eu vou mandar um card. Vou colocar assim, ó. HTTPS, dois pontos, barra, barra, links, ponto, leo, andrade, ponto, net. Ah, não. Aqui é a imagem, né? Pera aí. Calma aí. Deixa eu jogar aqui pra baixo. Ó. Canais. Aqui eu posso colocar um arquivo, uma foto, né? Deixa eu pegar uma foto aqui. Foto pra divulgação. Pronto. Essa daqui, ó. Vamos ver se vai subir. Enviando. Ó lá. Tá lá. Então aqui, ó. Meus canais e vou colocar aqui um cardzinho, mostrar um card pro usuário. Salvei. Beleza. E aí eu vou ligar esse cara aqui, tá? E a limba, o outro é o e-mail de contato. Então eu vou colocar aqui, ó. Enviar mensagem, tá? Enviar mensagem. E vou puxar pra cá e vou colocar aqui, ó. E-mail de contato é... Contato, arroba, leoandrade.net Lógico que aqui eu tô fazendo uma coisa bem simples, só pra você entender o quão fácil é, tá? Aqui, ó. Eu vou colocar continuar automaticamente. Então depois desse passo, continua. Aqui também, ó. Ah, eu acabei colocando ali, ó. Ó. Enfim, do jeito que tá, ele vai mandar pra todo mundo, né? Mas eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui, ó. E não tá pro Instagram, né? Eu vou copiar aqui, vou apagar e vou colocar só pro Instagram, tá? Então eu posso, pra cada tipo de canal, mandar mensagens diferentes, tá? Então é isso. Legal. Depois disso, aí eu vou pedir pra ele simplesmente encerrar o fluxo aqui, tá? Pá e pá. Encerrou o fluxo e ficou basicamente assim. Mas lógico, eu poderia fazer diversas outras coisas aqui. Poderia fazer integrações, né? Eu poderia, inclusive, chamar um atendente aqui, ó. Transferir pra um atendente. Porque tem uma parte pro atendente real, assim, né? Um atendente físico, vou chamar assim. Pra ele poder entrar nesse atendimento. Então tem a parte do bot, depois de um determinado ponto, você pode transferir pra um atendente. Eu até depois vou mostrar ali o lugar onde os atendentes vão ficar. Porque também já tem essa ferramenta pronta aqui. Eu vou publicar, ó. Publicar. Vou colocar aqui V1. Publicar fluxo. Ó. Pronto. Fluxo publicado. Vou vir aqui. Vou voltar. E vou lá em canais agora. Porque agora eu vou configurar os canais. Ó. Vim em Instagram. Logar aqui no Facebook. Continuar como Leo Andrade. Ó. Apareceu aqui. Eu vou conectar ao meu Instagram, né? Direto. Então aqui. Vou vir agora aqui em cima em geral. E vou falar o fluxo padrão é canal Leo Andrade. Fluxo dimensões de história. Isso aqui eu não vou entrar nesse detalhe aqui agora. Vou colocar tudo canal Leo Andrade. E aqui, ó. Ative pros seus atendentes consigam iniciar uma conversa ativa. Então vou habilitar isso aqui também, tá? Salvei. Aqui. Salvar mudanças. Pronto. Vou fechar. Já tá conectado. E a partir de agora, se eu entrar aqui no Instagram e mandar mensagem pro meu... Ah, tô até com o Desenvolvo aberto, tá? Vou mostrar o meu telefone porque essa versão aqui do web, ela é meio bugada. Então deixa só entrar aqui no telefone. Ó. E aí eu vou testar agora. Entrei aqui, ó. No meu celular. Tô conectado com a conta da Desenvolvo. Vou entrar aqui no meu perfil Leo Andrade. E aqui eu vou mandar mensagem, ó. Vou colocar. Ó. Oi. E vou mandar. Pá. Oi. Tá vendo? Iro. Ó. Já respondeu. Ele falou, olá, tudo bem? Qual que é o seu nome? Meu nome é... Afonso. Enviou. Ó lá. Olá. Oi, Afonso. Muito bom te ver aqui. O que você precisa? Escolha. Vou colocar aqui, ó. E-mail de contato. Pronto. Ó lá. Contato. Arroba. Leo Andrade. Ponto. Net. Ou seja, a gente tem aqui agora uma... Já uma forma de ir automatizando, né? O atendimento. E aí o legal dessa parte também do chatbot aqui é que você, como eu mostrei, você pode direcionar para um atendente. E aí aqui, ó. Existe um menu chamado atendimento que te dá acesso ao Hyperflow Desk, que é uma ferramenta atrelada, atrelada para atendimento. E aí, ó. Você pode colocar os atendentes aqui, né? Os agentes. E eles vão ficar aqui, ó. Fazendo atendimento. Então, eu tenho aqui, inclusive, histórico de chat, ó. Aqui é um teste antigo que eu tinha, né? Mas eu consigo aqui acompanhar o que está acontecendo lá no meu chat. Quando alguém for direcionado, né? Então, eu viria aqui, por exemplo, ó. No fluxo. Vem aqui em canal Leo Andrade. Aqui, ó. Por exemplo, vou tirar esse cara daqui, ó. E vou colocar um... Cadê? Transferir para atendente, ó. Tá? Aí eu vou pegar esse cara para cá, ó. Beleza? Se der erro, eu vou só encerrar o fluxo. Vou transferir para o humano, ó. Para um atendente. Venho aqui para configurar. Eu tenho que falar qual o departamento. Já configurei lá um departamento chamado suporte. Tem um agente que está chamado fulano. Vou salvar esse cara, ó. Beleza. Vou publicar. Legal. Publiquei. V2, né? Agora. Publicar fluxo. Legal. Aí aqui, ó. Eu tenho aqui os agentes, né? Eu tenho o... Na verdade, o fulano... Ah, o fulano é aqui do suporte, né? Deixa eu mudar o Léo Andrade aqui, ó. Editar times. Departamento. Editar departamento. Vou colocar que eu também sou do suporte, tá? E vou fazer uma coisa aqui. Vou voltar aqui, na verdade. E ao invés de... Aqui é opcional, tá vendo? Então eu vou tirar, ó. E vou salvar, tá? Só manda para o suporte, né? Até melhor. Porque se não mandar para uma pessoa específica, fica meio limitado, né? V3. Vou publicar. Legal. E vamos fazer um novo teste colocando aqui essa parte de... Vou colocar aqui, atendimento, tá? Vem aqui, ó. Cadê meu celular aqui? Vou chamar de novo, tá? Vou colocar aqui. Oi. Coloquei aqui, oi. Olá, qual o seu nome? Ah, é fulano. Beleza. Enviou. Oi, fulano. Muito bom te ver aqui. O que você precisa? Escolha. Vou clicar nisso aqui, que é para mandar para o atendente. Então, ó. Links. Vamos acompanhar aqui, ó. Histórico de chat, ó. Já apareceu aqui, ó. Ó. Tem um contato aqui na Desenvolvo, ó. Na fila, tá vendo? E aí eu consigo, através eu como atendente aqui, eu consigo, ó. Já pegar esse cara, ó. Ó. A conversa foi transferida para o suporte. E olha só. Chega aqui para mim, ó. Atendimento, Desenvolvo. Caiu aqui para mim. E aí, olha só. Eu vou conseguir falar aqui. Oi. Tudo bem? E aí, no meu telefone lá agora. Cadê? 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 Deixa eu recuperar aqui. Meu telefone aqui, ó. Do lado, ó. Ó lá. Já apareceu. Aqui. E aí, o atendente vai conversando aqui. Isso, simplesmente, é fantástico, né? Ter essa ferramenta aqui que te possibilita deixar pessoas, ou até mesmo você, aqui com possibilidade de atender várias pessoas ao mesmo tempo, né? E também tem a possibilidade de você criar aqui agentes, ó. Que são... Que vai utilizar, por exemplo, o chat IPT para te ajudar a responder. Então, você coloca uma inteligência artificial para te ajudar a responder em cima de coisas, né? Que ele consiga responder, né? Então, tem essa possibilidade também. E aí, tem uma outra coisa aqui que é incrível, né? Que eu achei incrível da Hyperflow, além de poder... Da gente poder fazer todas as integrações e conseguir conectar com diversas coisas. O que é mais... Uma das coisas que eu achei bem interessante é que, assim, ela serve para chatbot, mas ela serve também para fazer integrações de forma geral. O que eu quero dizer com isso? A gente consegue, por exemplo... Vamos imaginar que eu tenho um banco de dados, uma SQL no meu servidor, tá bom? Só que eu não tenho as APIs para eu poder consumir através de um... Por exemplo, de uma aplicação web que eu esteja construindo. Eu não tenho as APIs. Então, não dá para ir direto no banco, né? Dependendo da tecnologia que você está usando. Precisa das APIs no meio. Então, eu consigo utilizar o Hyperflow para criar esse gateway. Vamos pensar assim. Esse middleware aqui que vai ser o responsável por comunicar com o MySQL e Flutter Flow, por exemplo, né? E aí é bem legal, porque eu consigo, inclusive... Deixa eu fazer uma... Acho que até tem um exemplo aqui que eu já tinha feito. Aqui, de API. Vou abrir esse cara aqui. Eu, basicamente, eu começo o fluxo e aqui eu devolvo uma resposta em JSON. Um 200, tá? Eu poderia, inclusive, colocar aqui assim. Nome. Vou colocar aqui... Léo. Tá? E vou fechar aqui. Estou fazendo em formato JSON, né? Que é o padrão aqui de API, tá? Faltava ali as aspas, né? Vou salvar essa mudança. Então, ele vai devolver um 200 e isso daqui, tá? Vou publicar. E olha que legal. Então, eu poderia ter qualquer coisa nesse meio, tá? Poderia fazer um fluxo gigante consultando coisas em qualquer tipo de lugar. Isso é incrível, tá? Vou colocar aqui... V1, né? E aí, olha só. Eu venho aqui na parte de API Gateway. Eu acho que eu já até estou configurado com ele. Eu crio aqui, né? Uma definição API. Aqui, ó. Vem aqui e crio. Mas eu já tenho uma aqui. Deixa eu ver se ela está apontando para aquele fluxo. Não. E eu vou apontar. Vou pegar essa API aqui, que é o XPTO. E vou apontar para aquele fluxo API, ó. Tá? Beleza? Eu posso, inclusive, executar um fluxo antes desse, mas eu não vou. E vou falar para ele, olha... Vou salvar esse cara, na verdade, né? Beleza. Ah, vou fazer o seguinte, ó. Eu vou definir isso aqui como público, para não ter que colocar nenhum client ID, para não me preocupar com isso. Ótimo. Fiz isso. O que eu tenho que fazer agora? Eu vou aqui em definições API, ó. Aqui a cor está meio ruim por conta do meu monitor, né? Vou pegar aqui, ó. O endpoint aqui em cima. Tá, ó. Pegar aqui o endpoint. Copiei. E vou abrir aqui, por exemplo, uma ferramenta como o Postman, que é uma ferramenta para eu fazer consultas em APIs, né? Vou vir aqui e vou colocar aqui. Eu tenho que mudar aqui o verbo, né? Que é um post. Então, eu vou vir aqui no verbo post. Deixa eu fazer um teste. Ó. Não foi. Por quê? Porque está faltando aqui o barra XPTO, tá? E agora, ó lá. Já foi. Por que o XPTO? Porque aqui, ó. Eu defini XPTO como nome, tá? Do endpoint. E aí, ó. Ele já devolveu para mim. Então, ou seja, eu consigo fazer integrações diversas e transformar isso em API. Então, aquele meu chat também poderia ser uma API. Poderia ter uma resposta, né? Enfim, ou até mesmo eu poderia disponibilizar uma API para eu poder oferecer recursos para outros sistemas meus e fazer integrações através... Enfim, aí é um mar de possibilidade. Você consegue conectar dois universos totalmente diferentes a fim de resolver uma solução, né? Que vai te otimizar tempo e vai acelerar o teu dia a dia. E como eu falei, né? Por exemplo, eu poderia pegar um banco MySQL, criar os endpoints aqui com a Hyperflow e lá na Flutterflow eu chamo esses endpoints que eu acabei de criar. Ou seja, eu conectei sem precisar criar as APIs utilizando uma linguagem de programação, por exemplo. É mais o recurso para a gente poder utilizar aqui. Enfim, uma infinidade de possibilidades e eu gostei bastante justamente por isso. E aí, aproveitando, ó. A gente... Vou entrar aqui na parte de planos, né? Que eu gosto de sempre mostrar isso aqui. Tem um plano gratuito para a gente poder fazer testes, né? Enfim, poder conhecer um pouco melhor a ferramenta. Dá até para construir tudo, deixar meio que tudo pronto. E depois você partir para um plano básico de R$ 599 por mês. Dependendo da tua necessidade, isso daqui é um valor acessível. Então, o meu negócio, por exemplo, os meus negócios são mega pequenos. E esse valor, ele é acessível para mim no sentido de que com as automatizações que eu vou fazer aqui, com esses atendimentos, eu vou economizar aí uns três funcionários que eu precisaria contratar. E o salário de uma pessoa nunca... Uma pessoa nunca seria R$ 599, né? Uma pessoa oito horas por dia. A não ser que fosse um estagiário, né? Mas, enfim. Então, eu com uma assinatura básica aqui, eu já consigo suprir, ó. Porque, pô, 15 mil mensagens no mês. Se eu receber mais do que isso no mês, eu... Poxa, eu tô... Tô crescendo o meu negócio. Então, automaticamente eu consigo partir por um plano aí que vai me permitir muito mais coisas, né? Enfim, para um pequeno negócio já é acessível. Lógico, se for um negócio que você tá começando totalmente do zero, não tem dinheiro nenhum, aí não vai servir, né? Aí realmente não vai servir. Se você já tem um negócio andando e você tá precisando acelerar coisas, esse valor já é acessível. Muitos outros serviços são até mais caros do que isso daqui. Então, eu achei que valeu a pena. Se não valeu a pena pra você, tudo bem. Desculpa, tá? Por ter trazido aqui. Não quero forçar goela abaixo de ninguém isso aqui. Justamente, eu trouxe uma ferramenta que vai fazer... Que faz sentido pra mim nesse momento. E que eu tenho certeza que pra alguns de vocês também vai fazer. Então, se você tem, por exemplo... Você trabalha com clínicas, sei lá, médicas, dentárias... Você pode construir aqui toda uma parte de agendamento, de consulta, de mandar notificação quando a consulta tá prestes a chegar. Enfim, você consegue fazer toda essa integração. Se você tem e-commerce, delivery, se você tem restaurante, pizzaria... Dá pra você fazer uma infinidade de coisas pra aproximar o teu cliente e oferecer um melhor serviço pra ele. E essa ferramenta é bacana porque ela te dá várias possibilidades aqui. E por isso que eu decidi mostrar aqui pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Foi feito com muito carinho isso aqui, tá? Feito com muito carinho. E como eu falei, eu quero trazer aqui mais vídeos aqui. Mostrando a criação, meio que um passo a passo. E eu queria, de repente, fazer um chatbot assim, mais completão. Até com um WhatsApp aqui pra gente poder ver. E aí eu queria a sua opinião. Que tipo de negócio você tem? Me fala aqui embaixo nos comentários pra que eu possa criar um vídeo criando um chatbot em cima de um negócio que a maioria comentar aqui. Pode ser? Combinado? Então, ó. Então, tua participação aqui embaixo vai ser essencial. Combinado? Bom, recadinho. Se você quer aprender mais sobre low-code, no-code, no melhor lugar, você tem que conhecer a Desenvolvo. A maior escola de tecnologias low-code, no-code do Brasil. O link tá aqui embaixo. Lá você vai ter diversas trilhas de tecnologias diferentes. Você faz uma assinatura e recebe todas, acesso a tudo que tem lá. Não é a faça assinatura pra uma trilha, não. É pra tudo. Porque em cada momento você vai precisar de uma tecnologia diferente. Então, você vai ter acesso a essas tecnologias através das trilhas. Temos as formações que vai te ensinar diversos conceitos importantes pra você destravar o teu conhecimento de desenvolvimento. E fora, outras coisas como network, mentorias em grupo que a gente faz lá, tá? Então, ó. O link da Desenvolvo tá aqui embaixo. Tenho certeza que você vai gostar. Vai lá conhecer. Se ficou com alguma dúvida sobre a Hyperflow, sobre alguma coisa que eu mostrei aqui, esse é o momento de você falar comigo através dos comentários que tem aqui embaixo. Então, manda a sua dúvida. Conversa comigo ou então vai lá no meu Instagram ou vai lá no meu Telegram que tá na descrição. Tanto o Instagram quanto o Telegram estão lá na descrição. Vai lá pra que eu possa te ajudar e possa te tirar suas dúvidas pra que você não termine esse vídeo com dúvida. Não. Você vai terminar o vídeo e depois você manda as dúvidas. Enfim. E depois eu te ajudar a entender e resolver. E você também que tem alguma coisa a agregar aqui, trazer informação, trazer conteúdo. Vai nos comentários e coloca também. Porque, sabe, é uma forma da gente poder criar aqui um vínculo e trazer conteúdos de outras pessoas aqui também nos comentários. Tá bom? Bom, último recado. Se você quiser aprender inglês, não deixe de olhar o pessoal da OU, que o link tá aqui embaixo. É a escola onde eu faço aulas e eu recomendo aqui pra você. Tá bom? Então é isso, gente. Muito obrigado. Fico com Deus. Espero que vocês tenham gostado mais uma vez desse vídeo. Aqui tem vídeo novo toda semana. Toda semana eu tento trazer coisas que eu considero interessante. Porque eu enxergo possibilidades bacanas aí em diversos tipos de negócios no mercado, tá? Então, por isso que eu trago esses vídeos aqui. E espero que eu esteja ajudando você que tá aí do outro lado me assistindo. É isso. Mais uma vez, meu, muito obrigado. Fico com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau. E muito carinho pra você. Isso vai virar meme, certeza. Ai, ai, ai. E até o próximo vídeo. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti